Se você quiser concorrer a um Playstation 4, ou um Xbox Series S, ou um Nintendo Switch, acesse o primeiro link na descrição, segue a gente nas lives lá que você vai estar participando, e o primeiro link aí na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. E Dark Souls traz momentos de alegria e de tristeza pra gente. E hoje eu vou falar aqui alguns traumas em Dark Souls, que a galera que joga, ou jogou algum dos jogos pelo menos, talvez tenha sofrido e que nunca vai esquecer. Pois é, hoje eu vou comentar aqui de um dos traumas aí, de Dark Souls. Se você tem mais algum trauma que você teve em Dark Souls, que eu não coloquei aqui, e você teve, deixa aí nos comentários pra eu poder saber também. Beleza? Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa um pouquinho aqui do nosso lado, e vem comigo pro vídeo. Bem, provavelmente vocês talvez encontrem nesse vídeo muitos traumas de Dark Souls 1. Isso porque foi o primeiro jogo que eu joguei, e talvez os traumas ficam mais evidentes quando você joga a primeira vez do jogo. Então, se você jogou dois ou três primeiro, talvez você encontre mais traumas lá do que eu aqui. Mas, um dos primeiros traumas aí que eu tive, foi enfrentar o Ravel pela primeira vez. A primeira vez que você encontra o Ravel, né, ele tem uma presença medonha. O engraçado é que ele não é um boss, nem nada do tipo, mas só aquele dente de dragão desgramado que ele carrega, e quando aquele ataque passa perto de você, você sente um ventinho. Você já fecha ali um negócio que não passa nem Wi-Fi, né, você já fala, meu amigo, se isso pega, estraga, machuca, mané. E, né, nas primeiras vezes, vai te acertar. E você provavelmente vai falecer. Ainda mais se você tá ali enfrentando ele às cegas, sem nenhum tipo de guia ou nada do tipo. Até você pegar um pouco ali o ritmo do Ravel. Isso porque existe momentos que você vai esquivar, por exemplo, mas ele vai corrigir o ataque no meio da sua esquiva. Então, você vai esquivar um pouco antes, e se você fizer isso, né, um pouco antes do que esquivar em cima da hora, ele vai dar uma giradinha e vai acertar você. E se ele acertar a golpe com duas mãos, até com uma, dependendo, você provavelmente vai falecer. Então o Ravel, ele sim, dá um medinho, ele tem uma presença, ele é um pequeno trauma, e é um NPC, talvez, dos mais marcantes de Dark Souls, assim, que você enfrenta, você nunca esquece. Seja pela armadura dele, que é imponente, seja pelo aquele dente de dragão desgramado dele, seja pelo dano que você vai tomar. E aí você tem que ficar só no backstab, né? É aquele tipo de inimigo que você olha e fala, eu acho que eu tenho que voltar aqui depois. Mas dá pra você derrotar ele antes. Mas você não pode nem tomar um golpe. Nós temos também aqui o Lautrec. Lautrec é um NPC que você libera em Dark Souls, ele tá preso lá, e você ajuda ele, né, a sair da prisão. É como se já não fosse uma coisa normal, né? Eu vou ajudar um cara preso aqui, confia, vai dar bom. Ele tá preso lá e beleza, ele fica sentado lá em Fire Link Shrine. O grande problema e trauma de muitos jogadores que jogaram o jogo simplesmente um tanto às cegas, é que se você não pegar e matar o Lautrec ali, né, se eu derrubar ele ou sei lá, fazer ele falecer de alguma forma, vai dar ruim pra você e vai prejudicar o seu jogo. Isso porque ele vai matar a Fire Keeper do jogo que tá ali, ele fica sentado em frente dela, inclusive. E aí a sua bom falha de Fire Link Shrine, que é como se fosse o ponto principal do mapa ali, vai desaparecer. Você vai ficar bem complicado pra chegar em alguns locais, principalmente pra você chegar nas tumbas lá, porque você não vai ter a Fire Link se você falecer. Você vai lá pra trás do mapa, na fogueira lá atrás, se você falecer, porque sua fogueira vai estar apagada. Pra isso você precisa invadir a Norlondor, derrotar o Lautrec e mais uns cabrinhos ali, uns parceiros dele, pra você pegar a Fire Keeper de volta e restaurar a fogueira. Mas durante esse tempo é um tanto traumatizante você ficar sem sua fogueira principal do mapa, né, deve ser meio esquisito, eu acho que quem passa por isso nunca esquece. Ainda mais aquele medo e temor de descobrir como que eu recupero, se eu recupero, né, e ainda a recuperação da alma não é tão fácil a luta ali contra o Lautrec, dependendo, você vai tentar algumas vezes antes de você conseguir. Então é uma experiência um tanto traumatizante, eu diria. E nós temos aqui a Norlondor. E não, não vou falar de Norlondor dos arqueiros, da igreja, porque essas experiências traumatizantes eu acho que elas já são tão clássicas, eu já comentei tanto aqui no canal, que eu acho que eu não preciso repetir um pouco ela. Mas eu decidi envolver Norlondor, mais dessa vez, em Dark Souls 3. E é uma experiência traumatizante no nível um pouco de história ali, de conhecer o jogo em si. Isso porque você precisa ter jogado o primeiro jogo pra você sentir aquele trauminha aqui em Dark Souls 3. Você chega em Norlondor, bonito, belíssimo, você já brilha os olhos, né, é uma experiência da hora, você vê, pô, caraca, Norlondor de Dark Souls 1 tá aqui. E aí, conforme você explora Norlondor, que obviamente tá igual, você encontra algumas coisas iguais. E uma dessas coisas que você encontra é o ferreiro gigante do primeiro jogo, que ele te ajuda a fazer upgrades, ele te ajuda ali nas arminhas, e você pega um carinho por ele, como um NPC do jogo, que tá te ajudando de alguma forma, né. Em Dark Souls qualquer ajuda, a gente abraça e fala, vem cá BFF, né. E em Dark Souls 3, entretanto, né, depois de passar o tempo ali, você encontra o mesmo gigante, porém, ele já está morto. Você encontra apenas o corpo dele ali, e você lembra dos momentos de alegria em que ele te ajudou, em vários momentos ali, fornecendo os seus serviços, né. Você olha, você fica triste, né. Tem até várias mensagens ali no chão pra ele, colocado por outros jogadores, em homenagem a este grande amigo aí, literalmente, né. Infelizmente é uma experiência muito triste, eu não esqueço até hoje, né, ainda mais, obviamente, pra quem jogou o primeiro jogo também. Porque se você não jogou, se você começou pelo 3, você vai ver um cadáver ali, você não vai entender muito o que aconteceu. Mas sim, ele era um parça, um cara da hora. Outro trauma, e esse aqui, a gente pode envolver todos os jogos da From Software, basicamente, que é o trauma de pântanos. Pântanos envenenados. Mano, agora você vai ver um pântano na sua vida real, você vai ver se você tem alguma ervinha na poça. No bom sentido, pra ver se você consegue se curar do poison, né, porque todo pântano envenenado em Dark Souls dá uma experiência traumatizante. Não tem pra onde você fugir. Porque veneno é um status chato, é um status que te deixa apreensivo. Seja aquela área lá do Dark Souls 2 venenosa, né, que não é tão pantanosa assim, mas ainda é venenosa. Aí os pântanos lá de Blighttown, por exemplo, que junto com o trauma do FPS baixo, é chato, porque você anda devagar, você fica envenenado, os bichos vão pra cima de você. No Dark Souls 3, por exemplo, você não consegue nem esquivar, dependendo do que você tenha, né, de arma, que tem arminha que você consegue até esquivar lá, mas você não consegue esquivar de uma forma geral. Você fica travado, você fica envenenado, você fica tendo que gerenciar o seu HP baixando, embora tenha um veneninho mais baixo, ele fica baixando um tanto devagar. Já aconteceu de eu estar distraído. Quando eu for olhar, eu tava com 1% de vida e não deu tempo, eu faleci pelo veneno. Então, a experiência geral de movimentação, de locomoção dentro desse cenário de pântano, é um trauma como um todo em Dark Souls. Então, esse aqui não tem um jogo específico. Vamos jogar Ordering, vai ter pântano, a gente já vai entrar traumatizado no negócio. Não tem pra onde fugir. Então, é um trauma geral aí, né, e bizonho que os caras conseguiram fazer. Os pântanos são os piores mapas pra mim. E até em outros jogos hoje, quando eu jogo, eu não gosto desse tipo de cenário. E olha que tem gente que reclama que as fases de água são horrendas. É porque você não jogou suficientemente, talvez, as fases de pântano. É chato pra chuchu. E por último, nós temos, talvez, uma outra experiência muito traumatizante, essa vez, com um chefe, que é Battle of Chaos. Esse berço do caos aí, maldito, né? Ainda mais, se você, assim como eu, jogou, sem pegar dicas de como derrotá-lo. Você foi, na intuição. Qual é a intuição? Pular. Plataforma. Em Dark Souls. Em Dark Souls não combina em nada com plataforma. Ele não funciona. O pulo é horrendo. Né? E aí, você ia enfrentar a Battle of Chaos. Eu já ia falar Cama do Caos. Olha isso. Enfim, por que que é uma experiência traumatizante? Porque, esse chefe aqui, como eu já comentei em alguns vídeos, ele simplesmente, é muito diferente das lutas dos outros chefes. Porque aqui, ele te obriga a você saber pular. Conforme você vai derrotando, o chão vai ruindo, você vai andando, o chão vai caindo, e você precisa pular. E você não sabe direito onde ele vai cair, pra você se precaver. Você simplesmente vê ele cair, e você cai junto. Né? A vantagem aqui, é que pelo menos quando o chão cai, ao você falecer e voltar aqui, o chão já vai tá caído, então, aos poucos, vai ficando mais tranquilo. Mas ainda assim, você tem que dar uns pulos pra chegar até os dois pontos dela, pra derrotar, pra assim você conseguir acessar o meio, que é onde o bichinho, que é o chefe verdadeiro, tá lá dentro, que você derrota ele com um golpe. Mas, todo esse processo é realmente chato, e muito traumatizante, assim como algumas partes de Dark Souls que requer um pouco de pulo, pra mim. Eu acredito que depois dessa parte do Battle of Chaos, isso ficou mais evidente no trauma, que pular em Dark Souls é traumatizante. Eu vejo um item lá longe, tem um, tipo, dois palmos de pulo que eu tenho que fazer, eu fico meio apreensivo. Eu fico meio apreensivo. Eu acho que todo mundo acaba ficando assim também. Então, outra experiência, o tanto não muito divertida com Dark Souls. Enfim, galera, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, agradeço a visualização, um grande abraço, eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui! E aí, e aí, E aí